Eu sei que você se foi E sei que nada será como antes Mas eu quero acreditar Na esperança de que um dia você vai voltar Eu sei que pra você eu sou Um miserável perdido nessa solidão Mas eu jurei permanecer Ao seu lado a qualquer razão Se for pra ficar, fico com você Se for pra partir, parto com você Dentro de mim Mas não vou prometer que vou te esquecer Pois foi tão real o que aconteceu Entre eu e você Independente do que aconteça Jurei ficar E aqui estou Talvez seja coisa da minha cabeça Acreditar que um dia vai voltar Tomei você como minha Tomei a sua dor como minha dor E mesmo que não acredite Me aceite e não me rejeite Por favor Se for pra ficar, fico com você Se for pra partir, parto com você Dentro de mim Dentro de mim Mas não vou prometer que vou te esquecer Pois foi tão real o que aconteceu Entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você Se for pra ficar, fico com você Se for pra ficar, fico com você Se for pra partir, parto com você Dentro de mim Mas não vou prometer que vou te esquecer Pois foi tão real o que aconteceu Entre eu e você Eu vou até o fim e você verá Um novo mundo que surgirá A vida não vai sorrir pra você É você quem vai sorrir pra ela No espelho que eu construí Com cada pedaço que vi cair de ti E cada uma dessas suas lágrimas Misturadas com meu sangue Se for pra ficar, fico com você Se for pra partir, parto com você Dentro de mim Mas não vou prometer que vou te esquecer Pois foi tão real o que aconteceu Entre eu e você Entre eu e você Se for pra ficar, fico com você Se for pra partir, parto com você Dentro de mim Mas não vou prometer que vou te esquecer Pois foi tão real o que aconteceu Entre eu e você Entre eu e você Se for pra ficar, fico com você Se for pra ficar, fico com você E aí